Oi gente, eu sou a Rafa. Oi gente, eu sou a Sara. Oi gente, eu sou a Lulu. E hoje estamos aqui no programa Superlegal, que é jogando de pintar, gente. Então já deixa o like, ativa o sininho de notificação para ver de novo. Temos 5 vídeos por semana, de segunda a sexta, a sexta, eu não tô aqui pegando nenhum, então bora lá. Gente, a gente tá aqui ó, já começou. Eu acho que o jogo é de árvore. Natal, gente. Bonitas árvores que eles fizeram, gente, elas precisavam de presente, né? Deixa eu adivinhar o que é isso, gente. Eu acho que eu sei, ele abriu um presente, ele ganhou um foguete. Foguete? O Papai Noel. Ficou legal, gente. Vou dar dois. Desde daqui, nessa partida, gente, a gente não tava jogando ainda, então... Vamos ver quantas pessoas tem no jogo, gente. Parece ter mais de... parece ter quatro, né? É. Só que como eu e a Sarah e a Lorena entramos, então tem quatro, cinco, seis, sete. Tem sete pessoas agora. Então bora lá. Gente, vai escolher outros temas também, porque... É, eu achei... eu queria tanto andar de patins, verdade? É, gente, esse patins aqui é uma legal mesmo. Eu queria andar de verdade, sabe? Aí agora a gente vai fazer outro desenho, gente. Pula para você ver. Pula assim. Pula, eu sei. Uma abelha. Ai, gente, tudo bem, né? Abelha. Mas é uma abelha ruim, né? O quê? Não, gente. Não tem amarelo aqui, não? Parece que eu tô fazendo o meu ovo da Páscoa. Tá. Agora, gente, eu vou passar a tinta preta. Que é o que vai dar a minha resposta. Tá. 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 Fazer o olho dela. Eita, calma, irmão. Gostei, gente. Eu achei que foi legal o meu. Tá. Agora. Não sei o que fazer, gente. Eu acho que já tá bom, né? Pronto, gente. Terminei. Tá. Vamos ver, gente, agora os próximos desenhos, né? Porque ainda tem algumas pessoas que estão fazendo. Por exemplo, as minhas irmãs, né, gente? Que elas ainda estão fazendo. Agora. Aí, eu vou ficar aqui, gente. Por enquanto aqui, né? Enquanto o tempo não acaba. Aí, agora vai faltar 50 segundos pra poder acabar. E vamos ver, gente. Oi, Vi. Terminei. Gente, então a Lorena já terminou, só que a Sara ainda não. O que você pode fazer? Pula. Eu sei pular alto. Eu já joguei muito isso. O que é que eu tô? Pronto. A Sara terminou, gente. Eu não achei isso daqui tão difícil, gente. Achei que ficou bem fácil. O que é que eu tô respondida? Eu terminei em um minuto? Ah, eu não sei. Gente, eu terminei em um minuto. Literalmente. Tá mesmo, gente. Acabando o tempo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora sim, gente. Agora não tem mais volta. É aquele desenho? Eu já vou realizar os desenhos? Vambora. Gente. Alguém já viu uma abelha verde? Meu Deus, gente. O que é esse azul? Sabe o que é o meu? O meu. Gente, eu não sei saber desenho. Parece o sabe o que? A borboleta. Gostei da borboleta, gente. Gente. Parece um palhaço voando. Tem comentários. Tem comentários, gente. Isso daqui. É meu. É o da fara? É isso. É isso. Gente, isso daqui é engraçado. Pioca. Meu. Eu tô um pouquinho topo. Vamos ver, né, gente? Quem vai ganhar. Fiquei em primeiro, gente. Como assim? Sabe o que a gente vai ganhar? Não tá acontecendo isso? Olha, gente. Ah, é porque a Sarah e a Lorena, gente, empataram. É por isso que fica... As duas ficam em segundo e terceiro. Elas empataram? Eu fiquei com... Eu não sei quanto que eu fiquei de ponto, na verdade. Mas eu fiquei em primeiro, gente. Bora lá, gente. Próximo. Uma princesa. Poxa vida. Só trazem preocupações pra gente, gente. Sério. Princesa. Como é que você vai fazer uma princesa? Como? Dançando. Eu não sei fazer coroa. Ah. Eu sei. Princesa, tem cabelo de quem for? O que você quiser, ué. É. Parece que eu tô fazendo um cabelo, tá vendo? E aí, se eu tô vestindo, eu vou fazer um cabelo. Ai, se eu tô apagando, eu peço um cabelo. Vamos lá, gente, ó. Mas eu nem peguei outro tom de marrom, que estranho. Vamos. Vamos aí. Então, bora, né, gente? Cara, se... Bora, se bora, que o tempo tá voando. Voando? Não é não. E nós não podemos esperar o tempo acabar, gente. O tempo tá não esperando. Ó. Como é que eu vou fazer a coroa? Ai, não, gente. Tô ferrada. Tem que fazer o cabelo da princesa dessa cor. Pra poder a coroa ser amarela. Óbvio. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Gente, por que eu quero fazer? Gente, que difícil. Alguém colocou esse tema. Porque eles são os exclusivos lá do negócio. Gente, quem colocou esse tema, sabe? É um desenho que tá profissional, sabia? Porque, gente, uma princesa. Não dá muito trabalho fazer. Pronto. Dá mais que eu tenho tempo. Gente, gente, tá acabando o tempo. Meia cabeça eu ainda fiz. Ixi, então você não fez nada, né? Porque como é pra fazer... A princesa tem que fazer a primeira cabeça. Tá. Agora a gente tem que fazer o vestido. Não vai dar tempo. Ai, meu Deus. Só que eu vou tentar, pelo menos. Gente, eu podia fazer bem melhor. Mas como eu tô fazendo com pressa... Porque o tempo tá correndo. Então, eu tô fazendo com pressa, gente. Nem pintar, pintei. Olha, parece um vestido de coração. Acabou. Vitória! Vamos lá, gente. Ai, meu Deus, eu tô nervosa. Vai. Uma princesa? É seu, Sarah. É. Tá, gente. Vou dar três. Não. Eu vou dar um. Meu, meu. Gente. Parece um coração. Tá vendo, a brusa? Parece um coração. Parece mesmo. Dois, Vitória. Não, dou cinco. Gente. Sou uma princesa desde quando? Vou dar três, gente. Mas tá do céu. Tá do céu, Sarah? Infelizmente. Gente, que ela se avisou. Gente, daqui eu não vou dar nada, gente. Infelizmente. Me desculpe. Perdeu meu voto. É uma sereia, gente? Gente. É uma sereia. É uma sereia. É uma princesa com maçã. Ai, gostei, gente. É daquele jogo que a gente joga, da massinha. Uma fight. É uma sereia. Vou dar uma sereia. É uma sereia. Não. Ah. Não. É bem. É verdade. Não. Fica uma sereia. Não tem. Não tem. O meu Gente, a pele Parece cabelo de menino Gente, a pele dela Tá meio estranha Pode falar uma coisa que parece cabelo de menino Gente, a pele dela tá meio estranha, mas tudo bem Ai, fiquei em primeira Cara, aquele bicho feio Gente, a Lorena ficou em quarto e a Sarah com incesto Cara, mas não tá tão bonita Gente, fiquei em primeira, consegui, gente E ainda fiquei de qualquer jeito, a pele dela tava horrorosa Não era daquela cor, a pele dela, gente No caso, tava laranja E a pele dela seria outra cor Todo mundo patinando, que legal Próximo, gente Vai falar pra gente fazer um sapo Uma música Sapo Ah, não sei Sapo Hum, vou fazer, gente, o fundo Já sei Eu vou fazer um quadrado Calma Gente, eu não sei o que fazer Mas fazer aqui o que vai, né Gente, eu tô nervosa Não sei o que fazer Calma Vou fazer assim, ó Pronto Às vezes tá o violão, gente Tocando música Uma música Podia escrever muito bem uma letra de uma música, né Mas tudo bem Gente, então bora lá Agora eu vou fazer aqui essa parte Porque aqui sobe, né Não tem nenhuma parte que sobe, não Eu acho que no violão não tem Ó, gente Até eu vou passar assim Não tá aparecendo o violão, gente Mas Eu tô tentando, né Isso que é importante E eu já fiquei bastante vezes em primeira Não precisa ficar mais, né, gente Tá ótimo, já Acabei Acabei Cara, isso aqui não parece O que eu esperava Mas Acabei Espero que seja surpreendente Eu não vou te matar Eu não vou te matar Terminei, gente Olha aqui Agora é só esperar nosso resultado, né O que? O que? Nada Gente Olha meu desenho aqui Olha Gente Conforme a gente passa Olha, ele apaga Que legal Olha, conforme a gente passa Olha só Gente, eu vou descer lá embaixo Pra ver o que tem lá embaixo Tem umas teclas de música Um sofá Que ninguém vai sentar nunca ali Eu não sei porque eles fazem esse sofá, gente Eles sabem que as crianças não vão sentar nunca ali Uma coisa legal que eles fizeram E não tiraram Conforme você andou Olha isso daqui Uma coisa que vocês fizeram Tá, deixa eu mexer o telefone Ele já paga Ah, tá O que é isso aqui? Olha aqui Bora Gente Era meu Por que você não fala? Esse daqui eu gostei, gente Gostei Quatro Eu fiquei salada Gente Gente É de alguém? Porque, né Não é de alguém, né Esse é o meu Não pode ver se eu volto Não pode ver se eu volto Gente Eu tô dando pra nota do desenho mesmo, gente Não tô dando pra minha irmã ou não, tá, gente? Tô dando pra... Desenho Do desenho Ah, gostei, gente Ficou bem legal É um piano, galera Mó difícil fazer um piano Eu ia fazer... Galera Eu ia fazer um piano Só que... Eba Fiquei em terceiro, gente Eu sabia que essa menina Ficou antes de ir em coisas Porque ela fez uma guitarra Ficou muito da hora a guitarra dela Ficou com cores vivas Bom, gente Bom, gente Mas Esse foi o vídeo Espero muito Se você gostou Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Beijos no coração Tchau, tchau Até os próximos vídeos Eba Tchau, galerinha Tchau 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 Tchau